E para agitar o seu final de semana e te deixar cheio de vontade de começar uma vida nova na segunda-feira, você vai conhecer um pouco mais do Jiu-Jitsu. Essa é a modalidade do Destaque Esportivo de hoje. Pois é, quem vocês viram aí puxando todo esse treino e tirando o suor dessa galera é o professor Gaia, mais conhecido como Profeta. O treino é puxado, né? O treino tem que ser forte, né? O nível está muito alto, temos que manter o foco e manter firme mesmo. Não pode deixar cair não, porque não dá, né? Para quem quer ser campeão tem que treinar pesado, tem que ser forte. Gaia, tem alguma restrição para alguém que queira começar e queira ingressar nesse esporte? Não, não tem restrição nenhuma. Você deve procurar um profissional competente, né? Porque como é luta corpo a corpo, você pode procurar qualquer um, você tem que procurar realmente um bom profissional. Tendo um bom profissional, desde um sexagenário, pessoa de 60 anos, ou quem nunca fez, pode vir aqui tranquilo que ele vai ser bem recebido, vai ter um treino de primeira. Tanto como para quem também quiser lutar profissionalmente, como qualquer um mesmo. Um bem-estar, assim, eu indico isso aí. E essa luta realmente, ela traz o equilíbrio corporal? Ela traz uma maior disciplina para quem pratica? O jiu-jitsu, ele tem um controle das articulações, você tem a noção corporal, a gravidade, o senso de gravidade, para onde a gravidade funciona, para onde suas articulações funcionam. Então você tem um controle mesmo, o corporal é ótimo, muito bom. Disciplina, né? Porque tem que ter concentração para pensar tempo na aula. Muita disciplina, porque é muito detalhe. Diferente de outras artes, o jiu-jitsu, ele não para de evoluir nunca. Ele está sempre crescendo, coisas novas vão aparecendo a cada dia. Então você pode descobrir, de repente, um movimento novo? Com certeza, com certeza. Aqui eu e aqui o mestre Caveira, aqui a gente estuda bastante. A gente está sempre vendo coisas novas, atualizando novas coisas, trazendo coisas para o MMA, para novas técnicas. Estamos sempre nos atualizando. Então eu vou deixar para você aí a importante missão de convidar todos os telespectadores do Destaque Empresarial, do quadro Destaque Esportivo, para vir participar e conhecer um pouco mais dessa arte suave. Você que quer conhecer um jiu-jitsu de qualidade, um técnico, você vem aqui na Academia Vitória Combat, na equipe Fight Society, aqui você vai ter um jiu-jitsu de primeira, eu garanto. E vocês aí de casa já devem conhecer o mestre Alexandre Caveira, ele que treina toda a equipe da Fight Society, e vai falar para a gente qual é a principal diferença do jiu-jitsu japonês e do jiu-jitsu brasileiro. Olha, quando o jiu-jitsu chegou no Brasil, ele até ganhou outro nome, virou jiu-jitsu, que o nome é jiu-jitsu. E aqui o estilo de jiu-jitsu que a gente faz é o grace jiu-jitsu. As regras são adaptadas para uma luta 100% competitiva hoje, e ela é feita toda na base do agarramento. No jiu-jitsu japonês ainda existem a condição de você socar e chutar, valendo ponto. Entendeu? Já no nosso jiu-jitsu não, a luta é 100% de grappler, é uma luta 100% agarrada. E no UFC, muitos atletas utilizam as técnicas de jiu-jitsu para finalizar o oponente, ganhar as lutas. Você acredita que quando o atleta tem um bom jiu-jitsu, é faixa preta, ele é mais forte em relação ao outro? Com certeza. O cara tendo uma base dentro de qualquer modalidade esportiva, ele vai tentar levar a luta para onde ele foi criado, para onde ele tem a maior facilidade. No caso, um faixa preta de jiu-jitsu, quando chega a agarrar e chega a bater no chão, a luta cai para a luta de solo, o faixa preta de jiu-jitsu tem todos os dispositivos para tentar finalizar. E com certeza, se ele estiver bem treinado, for uma pessoa que tem bastante afinco naquilo que ele está fazendo ali no meio da luta, ele vai acabar pegando, vai acabar finalizando. Vou fazer uma pergunta meio leiga, mas acredito que muitos de casa têm essa dúvida. As Olimpíadas esteve aí, fez o maior sucesso, vários atletas do jiu-jitsu tiveram êxito. Qual é a principal diferença entre o jiu-jitsu e o jiu-jitsu? Olha, na realidade não existe muita diferença. O jiu-jitsu e o jiu-jitsu são lutas irmãs. O jiu-jitsu usa mais a parte de solo e a parte do jiu-jitsu mais a parte das quedas. Todas as quedas do jiu-jitsu valem no jiu-jitsu. Já alguns movimentos do jiu-jitsu não valem no jiu-jitsu, pelo esporte mesmo. O jiu-jitsu prioriza mais as quedas. O jiu-jitsu, a parte de chão, a parte quando os dois atletas caem e começam a desenrolar ali no movimento de solo. Como é que o Espírito Santo está em relação a esse esporte? O jiu-jitsu no Espírito Santo tem crescido muito. O jiu-jitsu em todo o Brasil tem crescido muito. Na realidade é uma tendência mundial hoje o crescimento do jiu-jitsu. Antigamente os campeonatos mundiais eram só efetuados no Brasil. Hoje já tivemos diversas competições no exterior, nos Estados Unidos e em todos os lugares. A grande realidade do jiu-jitsu hoje é a unificação das federações. Um dia que a gente conseguir isso, a gente consegue botar o jiu-jitsu dentro da Olimpíada. E um desses apaixonados pela arte suave é o Talib, que é médico, infectologista e há três anos pratica jiu-jitsu. E aí, Talib, o que falar para quem está em casa e que não conhece jiu-jitsu? Olha, é um esporte completo, praticamente. A gente se entusiasma bastante, porque você gasta bastante energia. É um esporte competitivo. Embora o pessoal ache que estimula a violência, não. Você tem um autocontrole bem legal dos seus atos. Você tem que ter um controle bastante da força para não machucar o seu oponente nos treinos. É um esporte bem legal para quem quer participar. A primeira coisa que a gente procura no jiu-jitsu é a defesa. A gente, todo mundo procura aprender a se defender. Mas, a partir do momento que você pratica, você vê outros benefícios. Principalmente em relação à saúde, o corpo muda, a resistência muda. Então, hoje, para mim, o jiu-jitsu é um estilo de vida. Um beijo enorme para o Caveira, para o Gaia e para toda a equipe da Fight Society. É, gente, vou contar para vocês. Os atletas estão dando trabalho nas competições e, literalmente, dando muita porrada e vencendo todas. Parabéns aos meninos que venceram no último torneio em Colatina e a Carol, que também saiu vitoriosa. Parabéns aos meninos que venceram no último torneio.